Olá, começa daqui a pouco em Fortaleza, no Ceará, o encontro de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Rússia, Índia, China, África do Sul e o Brasil. Essa é a sexta reunião de cúpula do BRICS. Os temas que serão discutidos estão relacionados ao crescimento econômico e estratégias para melhorar a distribuição de renda. Vamos voltar ao vivo a Fortaleza. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. Carandina. Bem, Malu, hoje é o ponto alto desta sexta cúpula do BRICS. Daqui a pouco, cinco líderes se reúnem e entre os assuntos de maior destaque estão as deliberações sobre dois instrumentos que o BRICS pretende lançar. Um fundo chamado Arranjo Contingente de Reservas para socorrer os países do grupo em caso de eventual dificuldade financeira e um banco para financiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura nos países do grupo e também em outras economias emergentes. Esses dois instrumentos são chamados pela diplomacia brasileira de espelhos de Bretton Woods, numa referência à cidade norte-americana, onde foram firmados acordos no fim da Segunda Guerra Mundial, que deram origem ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Esses instrumentos que vão ser criados pelo BRICS vão funcionar como complemento daquelas instituições criadas no fim dos anos de 1940. Bem, para hoje estão previstas aqui uma sessão plenária, uma sessão de trabalho privada que começa, tem início previsto para daqui a pouco às dez e meia da manhã. Para o horário da tarde estão previstas uma cerimônia de assinatura de atos e também a sessão plenária com início previsto para as três horas da tarde, momento em que devem discursar os cinco líderes do BRICS. Esses cinco líderes continuam reuniões de trabalho amanhã aí em Brasília. Malu. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar então a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS que é realizada hoje em Fortaleza. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.